Salvações, bem-vindo ao PLXT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Need for Speed Hot Pursuit pra você. E vamos perseguir os corredores, vamos perseguir os corredores, vamos perturbá-los, prendê-los, mandá-los pro cemitério. Justiça resistente, interceptador, tá? É um carro específico? Não. Tá, eu vou levar esse carro aqui, eu não usei ele ainda. Ele parece ser bom, já que ele não é bonito. Dois tapetes de prego, dois bloqueios e dois PEMs. Se eu conseguir acertar esses dois PEMs aí já é lucro. O que é isso? Um Aston Martin. Ih, ele é daqueles que fica esquivando. Fiatão isso. Comecei de cara na curva, vai pra fuder mesmo. O que será que ele tem? Fiatão isso. Fiatão isso. Fiatão isso. Dizou logo o inibidor, ele. Peito deu a volta, é, tô ligado. Interessante que ele tá com o Aston Martin no meio da terra, né? Isso é muito louco. Mas tudo bem. Eu duvido muito que o bloqueio seja útil aqui. Ah, filho da puta. Ah, merda. Não vai ser fácil poder com ele, não. Ele só perdeu uma barra de vida até agora. Deu volta de novo. Ele vai ficar nisso. Ele não vai sair dessa terra aqui. Esse carro não faz curva direito, não. Esse carro não faz curva direito. Nossa, carro bosta. Um minuto só pra fuder com ele. Vai dar não. Ele passou. Só tomou um de dano até agora. Ah, ele passou pelo meio, cara. Ele não bateu em nada. Porra, esses NPC... NPCs pertinhos é foda. Ele tá na contramão. Tô ligado. Ah, que ele tá na contramão. Ele tá de boa raça na contramão. Que porra é essa? Outro inibidor. Eu tenho contato. Olha isso, ele não tomou dano nenhum Que? Cadê? Nossa, que olé que eu tomei Que merda foi essa, cara? Ele se deu bem Prender a suspeito Tá com um pontinho de vida Eles são muito mais resistentes Pelo menos estão muito mais resistentes, né? Pô, inferno Maldito, cara Pô, ficou na porra da terra que nem um maluco Me fudeu, esse carro não é bom pra isso Ele não faz curva direito Pelo menos na terra esse carro podia ser bom Porque normalmente, pelo menos Nas dicas que aparecem Ele fala que o carro é baixado Que é ruim na curva Na terra Esse carro ali não é é baixado, ele é bem alto Olha o Cone Zeguei Bom, né? É, eu vou tentar de novo essa desgraça aqui E quando eu conseguir arrebentar esse maldito Eu volto Oh, yeah Acertei dois PM nele E dei um tatuazinho na traseira Chegou a ser fácil Fácil demais Essa parada desses NPCs Eles conseguirem dar um cavalinho de pau E pegar a velocidade muito rápido Logo depois de dar o cavalinho de pau e dar o olé É horrível É horrível Tudo bem, né? Tem que aguentar esses arrombados Tem uma hot push aqui Isso aqui embaixo que é o quê? Deceptar Caraca, outro interceptador Tá Vamos aqui Charged attack É, eu já testei tudo Não É, falta o Viper, né? Vamos ver Vai que esse Viper é melhor que aquele outro Viper Era bom se fosse Um bloqueio e 10 PMs Caralho São sete presos Será que é curto o circuito? Não reparei Não vi 24 km São resistentes São resistentes Que sacanagem que falhou Que sacanagem que falhou Foi um Foi dois Foi dois E um Com A A A A A A A A Conta-tá-tá-tá-tá-tá. Conta-tá-tá-tá. Conta-tá-tá-tá-tá-tá. Conta-tá-tá-tá-tá-tá. Conta-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Conta-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Conta-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Beleza Nossa Ganhador de recompensa Se bobear na próxima eu ainda subo de nível Carbon Motors E7 Concept Ah, esse carro já apareceu Quer dizer Já apareceu contra Contra a gente como piloto Outro veículo Corvette ZR1 Mais poderoso e mais caro O modelo de Corvette de todos Ok É, não é ruim não esse Esse Viper Mas os outros ainda são melhores Outra Hot Purses Um Interceptador Ah, essa aqui já estava liberada Tá, vamos lá Mucelago Ah não, olha o Corvette aqui Vamos usar ele Dois tapetes de prego Cinco bloqueios Dois PMs Dois helicópteros Nossa, esse cara deve ser um capeta O jogo está me dando isso tudo? Ah não Ah não Pertei e peguei no lá Droga Bom, tudo bem Eita, um Cone Zeg Ele é naturalmente Uh Toca Pegou Ele é naturalmente melhor que eu E ele está pegando distância Vamos lá Isso eu chamo o bloqueio Tomara que ele não dê um cavalinho de pau E meta ele um 180 Vai, bate, 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 cara Bate, cara Eu não consigo dar cavalinho de pau com o meu carro Não Não facilmente Ai Ah, outro túnel Vou botar a roadblock Sei lá o que ele vai fazer Corra É, ignorou a roadblock E foi para o outro lado com muita vontade Nossa Bate nele Tomou Destruir Destruir, né Destruir Eu acho que ele tomou o PM E passou por cima do Despectracto do helicóptero Com certeza Ok Quando o jogo dá muito recurso Acaba ficando Não vou falar fácil, né Porque fácil É muita prepotência Falar que ficou fácil Mas fica mais simples Ferrar com eles Tiquinho de nada para subir de nível Ela vai ter que esperar aí Aqui também Tiquinho de nada É A gente sobe de nível, né Aqui em piloto Mas isso aí fica para o próximo episódio Então Bom Por enquanto é isso Dá like e se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau